Caraca, mano, os caras tem muita arma, velho E eu tô precisando de 5 mil reais Preciso de 5 mil reais Tá, porra! Tá, porra! Os caras... Que isso, porra! Que porra é essa? Os caras tão... Gente! Eles não eram um casal? Vocês me falaram que eles eram um casal Que loucura! E aí, velho... E aí, velho... E aí, velho...